E aí 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 Aí vem paraíso, inferno e Delsen Puxa vida, Eugene Você estava escondendo coisa de mim Só uma coisa para pensar Paraíso, inferno, Delsen e Eugene Não, não, se você quer a cobrança Você tem que chegar aqui fora e sujar as mãos Eu não sei, eu não sou muito bom com pessoas De nada, você é ótimo com as pessoas Não ouvi o último cara que você recém salvou gritando O Eugene é o melhor Como é que ele sabia meu nome? Como é que eu vou saber, cara? Pergunta para o próximo pessoalmente É... Acho que não ia doer ajudar mais umas pessoas Esse é meu garoto, me diz quando estiver pronto Ei, Reddy, desculpa te fazer esperar Primeiro de tudo, é bom saber que você ainda está vivo E em segundo Mas espera para ver o que eu consigo fazer Tinha espadas e mísseis E demônios mergulhando do céu É, parece perigoso e burro E eu acho que talvez um pouco legal Valeu! Bom, eu mal posso esperar para fazer Ana Agostini Tinha espada Tinha espada Tinha espada Tinha espada Tinha espada E mesmo no forefront Tinha espada É, então, você acha que pode me ajudar com uma coisa? Eu estive monitorando seus sinais e acho que os Akura estão planejando alguma coisa. Ei, tô dentro. Ótimo, me encontra no meu domínio e a gente vai criar um plano. Eugênio, abre aí, sou eu. Ei, deu-se. Mudou o clube de lugar? É, eu tô pronto. Vamos detonar, cara. Não, você que vai detonar, eu vou ficar pelas sombras. Quê? Sabe, furtivo. Certo. Furtivo. Então, furtivo, qual é o plano? É, sabe todos esses possíveis bioterroristas que nós libertamos do DUP? Eu lembro de ter sido um resgate individual, mas continue. Parece que a gangue Akulam tá arrebanhando eles e colocando num canteiro de obras aqui perto. Tão planejando vender eles de volta pro DUP. Ótimo, porque nós não pegamos eles. Ah, não se preocupa, eu vou mandar meus amigos com você lá. Espero que os amigos sejam um exército de arcanjos e não o Melvin e o Lene do seu grupo de RPG. Eu não tenho um grupo de RPG. Eugênio, sério, você precisa relaxar. Certo, cheguei. Cadê seus amigos? Estão indo, mas você precisa verificar o interior do local. E eles não gostam muito de lugares fechados. Anjos claustrofóricos. Ótimo, preciso saber mais alguma coisa sobre os reforços? E eles também não gostam de água? Bom, então somos dois. Bom, então somos dois. Isso vai servir. Bom, então somos dois. O que é isso? Não caga! Zona de construção. Esqueci o capacete. Continua procurando. Por que não? Onde é que estou? Não! Onde está ele? 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 Vai! Certo! Certo! Não dá para o alcanço! Não dá para o alcanço! Não dá para o alcanço! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?